Olá, para você que acompanha o Boletim Norte em um minuto. Na madrugada desta terça-feira, uma jovem deu à luz a um bebê e jogou no telhado da casa ao lado, no bairro Alvorada. O bebê foi resgatado por policiais militares e a mãe da criança foi autuada em flagrante por tentativa de aborto e homicídio tentado. E nesta terça-feira, o governador Wilson Lima nomeou o médico paulista Tales Esquincariol como titular da Secretaria Executiva de Junta de Atenção Especializada da capital, ligada à Secretaria de Saúde do Amazonas. E em boletim divulgado nesta terça-feira pela Fundação de Vigilância em Saúde, o Amazonas já registra 31.949 casos confirmados do novo coronavírus, totalizando 1.852 mortes. 4.134 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão em isolamento social ou domiciliar e outras 25.465 pessoas já se recuperaram da doença. Eu sou Haline Pontes, do Portal Norte de Notícias.